Em casa, tem uma noite aí que eu não consigo dormir, mas eu vejo que o ventilador lá só conta muito calor. Eu estava vendo a janela, eu não tenho meu ventilador aí no hospital. A janela, se eu tiver com sono, pode levar um pouquinho mais. É doce, se eu tiver cansado, pode levar o calor que for também, assim, que eu durmo que... Eu estou acostumada com temperatura alta. Eu já tive várias noites de, às vezes, acordar assim com as costas moiadas de fora. É, a pessoa trabalha na roça, com o corpo acostumado, né, na temperatura alta. A vida inteira eu trabalhei na roça, agora eu não sinto calor, não, para isso foi bom. O sol está quente, eu não sinto muito, eu sinto mais como está em casa, se eu tiver um dança, eu sinto muito. Eu vou correr no calor, eu vejo todo mundo reclamando que não aguenta correr, eu aguento correr com o sol quente. Eu sou acostumada com o sol quente. Agora, a pessoa não é acostumada, por isso que você passou mal, você está acostumado com o sol. Por isso que o sol está, acho que parece que está tremendo, assim, ó. Só que no tempo, assim, ele é mais difícil no campo, né, não é calor igual na cidade, não. A cidade tem a temperatura do asfalto, não está tudo. Não, no campo é bem mais fresquinho, né, por mais que está calor, mas tem... Por mais que está calor, porque senão o povo não aguentava, o que trabalha na roça não aguentava ter esse bom na cidade. Isso é verdade. É porque é chão, né, terra, não tem, não sobe aquela... Sim. Aquele calor, assim. Agora, imagina no asfalto, calor em cima e calor embaixo, o asfalto é quente. Sim. É a mesma coisa estar no forno, no forno de assapão, né, por causa do calor e sempre em cima, E aí, por isso que acha, ó. Ai! Eu, por isso, a gente vai morrer, a gente pescava, por isso que... Isso que vai ser o verão mais quente, né? Você vê, nesse lugar aí, no tempo do frio, estava no salão, tinha gente passando mal, né? E agora, por favor, mesmo. Já chegou o verão, já ou não? Já. Mas já está no verão? Não, ainda não. Não, ainda não, mas estamos no outono. É o outono, né? O outono na primavera. Primavera. O outono é depois do verão. É verdade. O outono na primavera, mas só que a partir desse mês, depois do dia, depois já entra no... A partir de novembro. Eu acho que o verão começa o dia vinte. É, dia vinte, vai dia vinte, né? Que vai começar, mas está perto. Gente, mas não fez em verão, não teve. Teve não. Teve no fim. E aí, não, esse tempo está nele. Sabe o que é isso aí? Isso, a natureza. O povo não pode ver uma água que corre. Você quer ver nessas cidades pequenas, como falar, tem água, água caindo. Lógico, a natureza acontece, mas o povo, imagina você andar nessa rua, sem um ar, lá, só quente. Nossa, aqui em Maringá tem um lugar onde não tem árvore. E a gente sente a diferença que é coisa incrível. Ah, não é, tá? A Carlos Borges. É uma avenida muito linda, bonita lá, sabe? Mas, misericórdia, aquele lugar quente na cidade, que é aquele lugar lá. Eu vejo o povo com uma frescura, com a árvore nessa aqui, eu venho de cidade pequena, o povo detona as árvore tudo dia, deixa só a trompa. Pra que então plantar a árvore na frente da casa? A árvore é pra fazer sombra, gente. Eu nem vi se não tem uma árvore na frente da casa, mas você sabe que a turma, a árvore não gosta de barrer folha. Porque essas árvores, eu tenho que tirar elas, mas planta uma, não deixa envelhecer muito, planta uma, quando ela forma, ela cai, porque ela fica muito antiga. Ó, que nem essas aí, tá nova, né? Quando elas estiverem um pouco mais velhas, já planta outra. É, quando ela estiver formando, já elimina a outra. Nunca fica sem árvore. Ó, num lugar desse aqui, você não anda num lugar desse, sem árvore? Pois é. Eu vejo na cidade pequena, a prefeitura vai lá, planta as árvores, o negro vai lá e torna, deixa só o toque. Não tem aquela coisinha, parece uma coisinha de impeto. Gente, na calçada, não anda, é de todo mundo, né? Você não manda o seu quintal pra mim. Eu só fosse um prefeito, eu votava multa nos caras, que eles pedaçam. Você tirar um pedaço, um gaio, que tá em cima do teu telhado, é diferente, mas você cortar a árvore, Chegamos, chegamos. É uma agitação, eu acho. Gente, muito obrigado, viu? Tudo certo, viu? Obrigado. Boa tarde pra vocês, tá? Olha o meu março quente, olha. Obrigado. Tchau. Obrigado. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vai ter que aprender a dirigir. Tchau. 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 Tchau.